Você sabia? As primeiras ferramentas criadas pelos seres humanos marcaram um marco importante na história da evolução. Há milhares de anos, nossos antepassados começaram a desenvolver ferramentas rudimentais para ajudá-los nas tarefas diárias. As primeiras ferramentas eram feitas de pedra com lasca e pedras afiadas. Elas eram utilizadas para cortar e perfurar e esculpir materiais como madeira e ossos. Conforme o tempo passava, os seres humanos melhoravam suas habilidades e conhecimentos, criando ferramentas mais complexas. A descoberta do fogo permitiu a criação de ferramentas de metal, como machado, facas e lanças. O domínio da metalurgia trouxe uma nova era de inovação tecnológica. Isso permitiu a sobrevivência e o progresso humano, desenvolvendo a caça, construção de abrigos, fabricação de objetos. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com um amigo.